Para quem não conhece a gente We are Yangos From Las Vegas, Nevada Nosotros somos Yangos De Medellín, Colombia Somos de Montevideo, Uruguai Somos de Cogintes, Argentina Nosotros também somos do Brasil Somos de São Paulo Somos do Rio Somos de Minas Gerais Somos do Mato Grosso do Sul Somos da Serra Gaúcha Somos de Caxias do Sul Somos Yangos Somos do Sul Amém. 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 Yangos. Senhoras e senhores. Yangos. De Caxias para o mundo, do mundo para Caxias do Sul. Este foi o primeiro Crossout Time Baguao. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho Senhoras e senhores Por gentileza, todo carinho do mundo Pra esses caras Nosso muito obrigado E algo senhoras e senhores